Bom dia a todos, nós somos da Associação Akashi de Kendoa e Aido, aqui de Londrina. Nossa associação visa a prática dessas duas artes marciais complementares, onde ambas ensinam basicamente o uso, manuseio e situações com a espada japonesa katana. Dentro da arte que nós exporemos hoje, a arte do iaido, ela busca uma visão um pouco mais completa em cima da vestimenta do samurai em si. Nós estudamos desde a situação da manutenção da arma, como a espada é constituída, como ela se compõe, como é o manuseio dela, como é a sua limpeza, como é a vestimenta adequada, todo o cerimonial responsável por isso. Enquanto o Kendo se destina já propriamente às situações combativas, onde a situação do combate é simulada, portanto, com uma espada de bambu. No nosso caso, no iaido, nós fazemos o treino simulado do combate, não um combate real, por meio do uso da katana, já, que pode ter ou não o fio. E dentro dessa situação, os treinos normalmente são por meio dos katas. Os katas são movimentos pré-determinados, que a grande parte das artes marciais possuem, onde o verdadeiro intuito dela é passar diversas vezes situações até que elas se tornem intuitivas no ato de combate. Então, hoje, a gente vai apresentar algum desses katas, mas focando que o objetivo final da arte marcial, em especial do iaido, consiste em desenvolver um estado de prontidão físico e espiritual, de tal forma que a gente possa responder às situações difíceis, minimizando a complexidade da situação. Então, agir pronta e decididamente, não deixando oportunidade, seja para um agressor ou para uma situação adversa. Então, por conta disso, nós viemos hoje demonstrar alguns desses katas. O iaido também possui treinos de corte. E eu chamaria inicialmente à frente os nossos artistas marciais. A gente vai começar fazendo a cerimônia que se faz, que é a urei, que é muito importante para o uso adequado da espada, fazendo todo o respeito adequado àquela arma, todo o respeito adequado a vocês, que assim assim... E logo depois a gente começará, então, as apresentações de alguns katas que nós preparamos para demonstrar. e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eu vou basicamente explicando o movimento de cada um deles Para que a gente saiba compreender que situações se treina nestes katas em específico Ipomé Maé Neste katá busca-se antecipar o ataque de um oponente Que assim como você se encontra ajoelhado à sua frente A CIDADE NO BRASIL Próximo katá Onde você andando à sua frente se depara com um só adversário Com tudo esse já com a espada em mãos Ele se aproxima rapidamente com a intenção de lhe atacar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Proponbê Morotezu Ki No Morotezu Ki Você também caminhando à frente É surpreendido por três pessoas Sendo que nesse momento Duas estão à sua frente E uma à sua retaguarda Dessa forma O IAI ele busca Sempre uma situação Onde encerra-se o conflito Sem permanecer brechas Para que ele se estenda demais Tentando minimizar as casualidades E voltar à situação de prontidão Por isso você sempre está numa postura relaxada E volta a essa postura O último katá Que o Leonardo irá apresentar para nós É o HATHROMBE GAMBENHATÉ Da mesma forma Que anteriormente Enquanto caminha à frente Se depara com dois oponentes Se aproximando rapidamente Sendo um à sua frente O outro à sua trás E aí O outro ao nosso KISS O outro ao nosso KISS Aparenta Gostaria de agradecer ao Leonardo pelos catás E chamá-lo a fazer uso da palavra Neste momento, eu e o Edson Iremos demonstrar a aplicação de alguns destes catás Faremos quatro catás, dessa vez simulados Que a gente chama de bunkai Onde iremos mostrar a aplicação deles Então, neste catá, o Edson vai apresentar o Nihonbe Ushiro Assim como no primeiro catá demonstrado Busca-se antecipar o ataque de um único oponente Que encontra-se ajoelhado Contudo, desta vez, as suas costas Agora, Edson vai apresentar o terceiro catá O Sambonme Ukenagashi Desta vez, busca-se defender contra um único oponente Que se aproxima rapidamente pela esquerda Já com a espada em mãos Impossibilitando-os de antecipar o golpe Agora vamos apresentar o nono catá Kiyonhombe Soetezuki Enquanto caminha lado a lado com alguém à sua esquerda Você, no caso o Edson Percebe que esta pessoa possui a intenção de atacá-lo Mãe, tá ocupado? Agora, o décimo segundo catá O Jiu Nihonme Uki Uchi Neste catá, ao invés de tentar aparar o ataque do adversário Busca-se desviar do ataque De modo a acertar o adversário Enquanto surpreso de ter errado Então agora, o artista marcial Renato Vai apresentar mais alguns catás Este que é o quarto catá Yohombe Tsukate Ele encontra-se entre dois inimigos Um está à sua frente E o outro atrás, também sentados Agora, o sétimo catá Nana Rombe São três oponentes Um está à sua frente Outro à esquerda E outro à direita Pretendem atacá-lo Enquanto ele caminha para a frente Agora, o décimo catá Jiu Neste catá Busca-se proteger contra quatro oponentes Que o cercam em suas quatro diagonais E por fim O décimo primeiro catá O décimo primeiro catá Jiu Nipomê Gostaria de agradecer ao Leonardo pelas palavras Dentro disso Uma cerimônia para se despedir E assim, gostaria de agradecer a atenção de todos Muito obrigado Aplausos 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 Obrigado. Obrigado.